Já são 10 dias de trabalhos no CFT do Camirela. Desde que voltaram os treinos em Palhoça, o foco do Figueirense é retomar a forma e a força física dos atletas. E o entrosamento do grupo. Até porque o último jogo oficial foi no dia 15 de março, fechando a primeira fase do campeonato catarinense. Poder continuar trabalhando, que logo mais vai ter uma sequência de jogos. E se preparar ao máximo para quando voltar, a gente continuar na mesma bateria que a gente estava tendo. Ainda mais que a gente estava vindo de uma sequência muito boa, a Copa do Brasil catarinense. Espero na volta agora que a gente possa ter os mesmos rendimentos nos jogos que a gente estava tendo. Cria da base do Figueira, o zagueiro Pereira é um dos titulares no time do técnico Márcio Coelho. Dos 12 jogos da temporada 2020, Pereira atuou em 10, sendo 3 pela Copa do Brasil e 7 pelo catarinense. Volante de origem, Pereira se encaixou na zaga do Alvinegro. Como eu falo, eu sou fominha, gosto de sempre estar jogando e principalmente ajudar minha equipe a sempre vencer. Versatilidade que o comandante Alvinegro utiliza bem e que o torcedor Alvinegro sente saudade de ver em campo. E mesmo sem uma data definida do retorno dos jogos oficiais, o decreto assinado pelo governador de Santa Catarina ainda dá mais um mês de treinamentos. A gente tem que sempre se preparar para quando menos esperar voltar, porque sabemos que é assim. Não sabemos quando o governo vai ter uma reunião, vai ter essas coisas, mas a equipe está se preparando bem, os trabalhos estão sendo bem feitos. E que quando voltar, sem dúvida nenhuma, estaremos preparados para os jogos.